Na estrada dos tempos De todas as vidas De mostrar o mundo Sabe das saídas Com força e punha Seu lindo cajado Onde anda a história Mãe dos orixás Na, 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 na Na, na, minha vida Na, 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 na Força que me guia Sábia dos caminhos E da travessia Cuida e vigia Olha os seus filhos Nas águas paradas Sua moradia Mãe conselheira Da morte e da vida Na, 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 na Na, na, minha vida Na, 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 na Força que me guia Na, 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 na Na, 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 na Na, na, minha vida Na, 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 na 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 E, eu gostei de violão no final Corta aí